Salve galera, Leandro Espartano na área Pessoal pergunta demais Pô, até que idade dá pra pescar de caiaque, né? Se o pessoal de 50 pode comprar caiaque Se o pessoal de 60 anos pode comprar de caiaque Peso, pô, se o cara tá com quase 200 quilos, 150 Se dá pra comprar caiaque, fica no vídeo, fica no vídeo aí, fica no vídeo Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca Já te peço pra você se inscrever, se inscreve galera Ativa o sininho de notificação, ajuda esse canal aí pra frente É muita dica boa, é um bate-papo maneiro Aqui as perguntas não ficam sem resposta E pergunta que me fazem demais é sobre a faixa etária de idade Então galera, não tem faixa etária de idade, galera Não tem Pode comprar o seu caiaque aí Só pesquise legal Um caiaque pra te dar independência Que não adianta também você querer um caiaque Que você não aguenta botar e tirar em cima do carro Não adianta um caiaque que nem com o carrinho Fica fácil de deslocar ele até a beira da praia Então galera, procura um caiaque maneiro Que você aguenta arrastar ele sozinho Botar, tirar ele em cima do carro Entendeu? Porque pescaria de caiaque, rapaziada, é independência A hora que o caiaqueiro não tem a independência Pra pelo menos tirar o seu caiaque de cima do carro sozinho E botar e levar até a beirada do pesqueiro O cara tá lascado Tá lascado Então por mais que seja a tua idade Compre um caiaque que dê pra você carregar Entendeu? É como aquele caso lá do roubar e não poder carregar, né? Tem que ser um caiaque que dê pra você carregar Na hora da entrada, rapaziada Sempre vai ter alguém que vai estar disposto a ajudar Dá uma bola Vocês mais jovens Ajuda nossos senhores Ajuda nossos anciões Ajuda nossos pais Ajuda os avós aí A entrar de caiaque Garanta a segurança dele A alegria, a diversão Que a gente tá aí pra se divertir mesmo Então sempre vai ter alguém pra ajudar Na hora de entrar, na hora de sair Então em relação a isso aí não se preocupa A rapaziada aí é unida É maneira pra caramba Podia ser mais unida igual os motoboys Podia Mas é uma rapaziada boa Tem muita gente boa aí na água A galera do remo é firme pra caramba Outra coisa é sobre peso, né? Galera às vezes aí tá fora um pouco de forma, né? E fica preocupado Eu vi um comentário aí Até ridículo, né? Pô, vamos falar assim, ridículo Rapaziada O físico A aparência, né? Se a pessoa tá em forma ou fora de forma Isso aí não é da conta de ninguém Você não sabe se a pessoa tem um problema de saúde Você não sabe Se a pessoa tá passando por uma depressão Se passou Você não sabe Então não cabe a gente criticar e julgar Eu vi que Alguém comentou que o cara, né? Que tava pedindo uma dica de caiaque lá no comentário Ele deveria pensar em fazer um regime Antes de comprar um caiaque Não precisa Não precisa Ele só tem que observar O caiaque que ele vai comprar Em relação ao peso dele O camarada tá pesando 150 quilos Não dá pra comprar um caiaque de 160, 190 Não dá Sai fora de Hunter Sai fora de Cayman 100 Sai fora Compre um caiaque bruto Um caiaque pra te aguentar Aguentar os peixes Porque senão você vai ficar andando com o caiaque rebaixado Aí a experiência vai ser horrível O caiaque não vai ter eficiência Não vai se deslocar direito Você vai achar que é horrível Não Compre um caiaque aí pra 200 quilos 220, 250 Não fica com medo Caiaque proporcionar o seu peso Se você emagrecer Pô Show de bola Show de bola E você comprando caiaque Praticamente já é um estímulo, né? Pra tá praticando uma atividade física É muito boa Qual a atividade física que você pratica E volta com alimento rico Em proteínas, vitaminas e saudável pra casa É lucro, galera É bom Então Você que tá acima do peso Pode comprar o seu caiaque sim Pode ingressar aí no nosso mundo Vem Vem pro nosso mundo Chama a gente aí nos comentários aí Que a gente tá com uma parceria boa Voltamos de novo aí com a parceria lá com o Romero Barcos e caiaque O maior revendedor do Rio de Janeiro Entrega na porta da sua casa aí o caiaque que você quiser Entra aí Conversa com a gente Vou deixar o link aí de um grupo legal Então entra aí Vamos bater um papo Vamos conversar A gente tem o caiaque lá que vai te atender O caiaque que vai te agradar Leva você até a loja Chama a gente aí Vamos bater um papo Não deixa que as pessoas te desanimem Não deixe que pessoas frustradas Frustrem vocês Não Vamos fazer o que a gente gosta Vamos fazer o que a gente quer E vida pra frente Valeu rapaziada Qualquer dúvida comenta aí Que aqui as perguntas não ficam sem respostas Salve aí Pra todo mundo Se inscreve Ativa o sininho aí O que é 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 o que é?